Enquanto os ursos brigam ali em cima, vocês querem saber o que eu coloquei no título desse vídeo, né? 100% de drop de eco 5 estrelas. E como você já sabe, eu estou postando alguns vídeos de spoilers e, pelo menos, o primeiro spoiler que eu trouxe aqui pra vocês ontem, referente aos elementos da Shang-Li e também da Jin-Si. Da Shang-Li eu já encontrei uma gameplay e alguns prints que eu já postei também lá na aba comunidade no canal. Vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo que foi confirmado o elemento dela de acordo com os spoilers. E como eles abriram o servidor de teste, querendo ou não, vai sair algumas informações vazadas. Não encontrei a imagem referente ao databank, mas ele vai receber mais um level na atualização 2.1. Ou seja, ele vai chegar no level 21 e o próximo level, ao invés da gente ter garantido aqui uma probabilidade de pegarmos pra 90%, por exemplo, eles já vão colocar 100% de drop de eco 5 estrelas no level 21. E aí, vocês acham que isso vai ser uma boa ou não? Porque eu estou na minha luta aqui ainda pra upar os meus ecos, né? Ai, que preguiça de ficar procurando eles aqui no mapa. Mas, enfim, eu até agora nem comecei a farmar ainda os meus 5 estrelas. Tô ainda jogando suave nas minhas duas contas, tudo de boa. Mas o que que acontece? Isso aí tem um burburinho na comunidade, né? Muito pelo vídeo que eu vi do Una. A galera comentando que, ah, não vale a pena ficar focando apenas em 5 estrelas. A gente pode focar em 4 estrelas graças aos recursos que a gente tem aí sobrando dos 4 estrelas. Eu vi também o vídeo do Lumei que ele postou, se não me engano, ontem, referente... Não vale a pena upar os 4 estrelas. Tem que upar 5 estrelas que a diferença é bem grande mesmo. Se você não tem recurso, aguarda até ter. No caso, eu utilizo essa regra do Lumei. Não aqui na minha conta porque eu ainda não comecei a farmar, né? Vou upar, melhor dizendo, os meus ecos. Mas eu não vou upar os 4 estrelas que hoje eu tenho acesso porque eu sei que os recursos que aqui são bem raros. Eu vou investir nos meus ecos 5 estrelas. Ah, ficou faltando o afinador aqui? Beleza, espero em algum momento que eu drope novos afinadores para eu upar o ecos 5 estrelas. Mas que mesmo que esse ecos 5 estrelas seja mais ou menos, vai ser melhor do que um ecos, muitas vezes... Como fala? 4 estrelas, level máximo. Porque em algum momento eu vou jogar fora esse eco, beleza? E caso o meu eco fique mais ou menos ou fique ruim, eu vou upar o outro eco melhor. Esse eco que eu upei aqui, mais ou menos ou ruim, eu vou colocar em um outro personagem. Vai fazendo assim um loop, saca? Até realmente eu jogar fora aí os ecos 5 estrelas ruins. Então a minha estratégia que eu estou compartilhando com vocês, que eu vou utilizar, já que eu ainda não comecei a farmar aqui os 5 estrelas, será esse, beleza? Porém, faz sentido aí todo o argumento do Una que, ah, está faltando aqui ecos para a gente upar? Então coloca aí 4 estrelas. Mas eu não vou fazer isso. Obviamente cada um faz o que você tiver interesse aí na sua conta, mas a estamina do game, ela é limitada. Você gastar sua estamina em um recurso que já já você vai descartar, não é uma coisa muito interessante assim para os free to play. Mas esse aí é o que eu vou fazer na minha conta, independente se é a melhor escolha ou não, tá certo? Então é isso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse debate dos ecos 4 estrelas, 5 estrelas, pelo gargalo que a gente tem aí de ficar faltando aqui os ecos 5 estrelas, os afinadores, né? Para a gente colocar o sub-atributo e melhorar os nossos ecos. Inclusive esse vídeo que eu postei no final de semana, né, das notícias que a Kuro falou para a gente, né, que eles pretendem fazer aí as alterações do game também. E uma delas, eles já confirmaram que, identificaram que realmente é um problema upar os ecos. Não porque está faltando recurso. Na verdade, é a quantidade de atributos que faz faltar recurso, porque a gente tem a possibilidade de encontrar o palm echo e ele ser muito ruim, ou mais ou menos, muito alta, devido a grande quantidade de atributos que a gente tem. Então se a gente está querendo o ataque elemental, a chance crítica e o dano crítico, é muito difícil, porque a gente pode dropar um tanto de sub-atributo aqui do game e um tanto de elemento que a gente não gostaria. E assim faz com que a gente upa lá o eco, level 5, level 10, ficou flopado, depois level 5, level 10, ficou flopado, level 5, 10, 15, ficou flopado. A gente tem uma dificuldade muito alta de conseguir um eco satisfatório, razoável para nós equiparmos nos nossos personagens. Tá, se você conseguiu, pô, muito bom, né, o RNG está super favorável para você, mas matematicamente falando, é mais fácil a gente ter um eco razoável e ruim do que um eco bom comparado à maioria dos games que a gente tem devido à quantidade de sub-atributos que a gente pode conseguir aqui nos ecos de Wifering Waves. E devido a essa dificuldade, faz sentido eles melhorarem o nosso drop, devido que a gente vai descartar muitos ecos, porque a gente vai ter muitos ecos ruins, a gente vai gastar XP para ecos que a gente vai descartar com muita facilidade, né. Então a build endgame do RNG Waves, se eu não me engano, é o game que tem a maior dificuldade que eu já joguei devido à quantidade de sub-atributos absurdos que a gente tem. Poderia ficar amenizado se a gente tivesse aí uma boa quantidade de itens que pudesse trocar um sub-atributo que a gente não quisesse para um atributo que a gente tivesse interesse, mas esse item aí, né, em abundância. É sonhar demais, tá certo? E uma das medidas que eles já confirmaram para a gente, que a gente vai ter o evento de drop em dobro. Isso aí é bom, né, já é uma iniciativa. A gente não sabe se isso vai compensar esse gargalo que a gente tem de ter a possibilidade de ter muitos ecos ruins e de expediçarmos muito farm, muitas ondas, né, ou seja, estaminas aqui para a gente, o pai jogar fora e às vezes ficar lá três dias upando o eco e não conseguindo nenhum eco. Tem a vantagem, né, aqui comparado ao seu maior concorrente que é a Arroyo, por exemplo, que a gente consegue pelo menos saber qual que é o atributo principal dos ecos que nós iremos upar. Isso aí já é uma vantagem, né. Então, pegando aqui o meu personagem, o que que acontece? É que, por exemplo, eu já peguei aqui o ataque percentual e quando a gente está em outros games que a gente gasta estamina para duopar recursos, muitas vezes a gente está querendo duopar aí um set de personagem para pegar lá ataque percentual, por exemplo, e aí a gente duopa defesa, duopa PV. Isso aí é uma vantagem que a gente tem aqui no Ifilingueves, que a gente pode ficar o dia inteiro, que não é o meu caso, né, eu não tenho nem tempo para ficar farmando esse Zeca aqui para upar meu databank direito. Então, a gente tem essa vantagem, a gente se quiser ficar o dia inteiro, o dia inteiro jogando o mesmo game, eu não tenho paciência para isso. Mas, para vocês que têm, vocês poderão pegar aí com mais facilidade, pelo menos o atributo principal. Eu já estou vendo eu sofrendo, jogando aí minhas duas horas por dia de Ifilingueves para ficar encontrando aqui os meus Echos, né. Ah, e quando que eu vou não ter mais missões para fazer para ficar só farmando um Echo? Igual, por exemplo, peguei aqui um Echo de DPS, mas aí eu farmei defesa, ou seja, despegacei ali os meus minutos para farmar um Echo de defesa que é para ser equipado em um DPS. Então, tem essa vantagem aqui, ah, não consegui, não vou gastar nenhuma Estamina para upar ele, vou eliminar o boss de novo até farmar um ataque percentual ou um dano elemental que eu desejo. No caso aqui seria possivelmente ataque percentual ou dano de gelo. E aí eu vou jogando fora aqui os demais Echos que eu dropar, que não seja do atributo que eu não queira. Então, isso aí é uma vantagem do Ifilingueves, mas do que adianta a gente ter essa vantagem se a Estamina que a gente precisa também deixa muito mais difícil a gente upar também os Echos. Então, uma vantagem dá para a gente, né, um beijinho e no outro dá um tapa aí na gente também. E não é apenas upar o Echo, né, que se fosse apenas upar o Echo seria uma maravilha, mas ainda a gente tem os afinadores também. E esses afinadores já é um probleminha porque vai ficar faltando, que eu vejo que, pelo que a galera está comentando, é o que está mais faltando, né. Porque você pode upar um para o level 5, beleza, gastei pouco XP, mas gastei um afinador. Upei o outro para o level 5, não gostei, gastei meu XP, que vai ser pouco, mas vai ficar gastando afinadores, saca? Então, afinadores, para fazer essa estratégia do gastar pouco XP para upar para o level 5, mas você vai estar gastando afinador, que é que a gente vai ganhar aqui. E tem que gastar ainda 60 de Stamina, isso é tenso. Uma das soluções que eu vejo que se a galera ainda continuar falando que está faltando esse recurso aqui, é eles aumentarem a quantidade de recurso dos afinadores que a gente poderia ter aqui no farm. E, quem sabe, colocar pelo menos uma única unidade nos demais, né, por exemplo, aqui no farm XP, coloca aí um afinador, por exemplo, um afinador no de arma, saca? E aqui, eles colocam mais afinadores, talvez três afinadores. Seria aí uma medida paliativa para dar uma melhorada, além do drop em dobro. Caso esse drop em dobro ainda fica insatisfatório para a comunidade que está jogando aí o Ifering Waves e está tendo bastante reclamações e até mesmo desinteresse por parte de alguns jogadores, porque não conseguem montar sua build OP. Obviamente, o jogo não tem PVP, então isso é um pouquinho menos complicado, mas se tivesse PVP, isso daqui teria muito mais reclamações. E a hora que a gente está falando de um jogo full PVE, né? Mas é isso, independente se você acha aí um 4 estrelas, se você está querendo pegar aí 4 estrelas, ou está muito hypado para deixar seu databank aí para pegar aqui os 5 estrelas, ou você não aguenta mais que venha algum 4 estrelas, você fala, não, eu quero deletar 4 estrelas da existência da minha conta. Então, daqui 4 semanas, no dia 28, se chegar a essa atualização, teremos aí o level 21 aqui do databank e você não vai ter mais esse problema com 5 estrelas na sua conta. Outra medida paliativa também que eu acho que é muito importante, eles colocarem, que eu acredito que eles devem colocar aí no futuro também, que não faz sentido eles deixarem esse item aqui para a gente, que a gente nunca vai usar, devido que a gente só vai ter eco 5 estrelas. Eu acredito que eles vão colocar algum recurso na síntese, se já tem, eu estou boiando, porque eu ainda não comecei a farmar, de transformar esse item aqui em um afinador premium, né? Um afinador avançado. Sei lá, talvez 5 avançado vira um premium, por exemplo, e eles possam dar mais avançados em alguns eventos ou em algumas lojinhas para a gente comprar também. E aí a gente vai lá na síntese e transforma ele no afinador premium, mas não faz sentido eles deixarem esse item aqui no nosso inventário. Eu acredito que eles vão aproveitar aí na síntese da mesma forma que o afinador médio também. Então, vamos gastar alguns afinadores médio para virar avançado, e aí dos avançados vai virar o premium, como a gente já tem nos recursos atualmente lá nessa mecânica de síntese. Não faz sentido a existência desses dois aqui, se a gente não pode fazer nada com eles no estoque do game, saca? E possivelmente isso faz sentido acontecer em algum momento do game, a partir do momento que eles vão ver que esses itens estão moletórios aqui no game, né? Não faz sentido a existência deles depois de um jogador que já chegou aí no databank level 21. Referente ao databank, é isso, tá? E se vocês quiserem ver mais a minha opinião sobre as notícias que eles deram, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. A E-Lin tá chegando aí, né, pra gente, e como eu disse pra vocês, se vocês estão aí, ah, não sei se eu pego a E-Lin ou não, aguarde que a qualquer momento deve sair gameplays da Shangri-Li e também da Jin-Ci, tá? E no caso, eu comentei aqui ontem os elementos dela, né, e comentei o interesse do elemento dela, da Jin-Ci, se não me engano, é espectro, e aqui a Shangri-Li do fusão. E eu já postei aqui no canal alguns prints que eu consegui, olha só, a imagem horrorosa, né, que bom que aí não rola, a gente dá alguns strikes, assim eu espero. Então essa aqui é a Shangri, ela tá diferente, né, porque ela tá com um cabelão aqui, ela tá usando que cor? Fogo, né, cor de fogo. Então o fusão tá certa, é que ela deva ser uma personagem da fusão, e a Jin-Ci, pelo próprio spoiler que eu passei pra vocês ontem, deve ser o espectro, eu acho que ela é espectro. Isso mesmo, espectro. E já tá aqui, né, um outro print que mostrou na Shangri aqui, a Jin-Ci e a Baizy, nesse servidor de teste aí, que a galera ainda não está divulgando muitas informações, tá? Mas é isso, tá, galera? É referente ao databank, comenta aí qual que é a sua opinião, você acha que isso é super válido deixar aí 100% 5 estrelas, ou você ainda vê alguma pedra no caminho aí, que a gente deveria ter ainda algum drop de 4 estrelas? Eu acho que 4 estrelas ou menos deve ser apenas em alguns eventos que eles devem dar esses recursos inferiores pra gente, né, usar lá na síntese, mas se você quer mesmo realmente farmar os 5 estrelas, vai ser aí catando no mapa também. Beleza? E é isso, por enquanto, vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, se quiser participar do grupo do Zap, link na descrição de o Firing Waves, e a gente se vê então no próximo vídeo, que talvez possa ser o vídeo de sumos aí da INI. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Obrigado.